Olá pessoal, estamos aqui no Bar do Grilo, em Jatobá, Pernambuco, e tem tantos artistas aqui que agora o nosso grande artista local, loxa, vai querer fazer também uma apresentação. Primeiramente, boa tarde a todos vocês que estão aqui presentes, pessoal de Águas Belas, de Taparita, de Jatobá, de Santa Brisa, eu acho que o bom é isso, o bom é fazer a boa e tranquilidade, né gente? Então você tem uma luta, a gente gosta de tomar cervejinha, beber, então vai ser uma luta que vocês aqui nunca ouviram mais, mas vocês vão ouvir agora, na voz de loxa do tapoguense, esse negócio sou eu que ouvir de vocês. Eu bebo sim, estou bebendo, tem gente que não bebe, está bom, eu não bebo, eu bebo sim, vocês estão bebendo, tem gente que não deve, está morrendo, tem gente que detesta o pé na cova, eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo sim, vocês estão bebendo, tem gente que não bebe, está bom, eu não bebo, amarelo sim, um atlalçando, desce o show nesta ireira, desce toda a prateleira, esvazia o burbito e eu Eu bebo, eu bebo sim, você, estou vivendo, tem gente que não bebe, ainda eu bebo, eu bebo sim, sai do pleno, tem gente que não bebe, tá morrendo, tem gente que detesta o filec, diz que é coisa de moleque, já faz esta coisa assim. Uma pra o santo, desce o show da saideira, desce toda pretilheira, esvaziou o botete e eu bebo, eu bebo sim, você, estou vivendo, tem gente que não bebe, ainda eu bebo. Estou me encerrando, porque realmente é o aniversário do meu amigo, é o aniversário do meu amigo, começou o botar polguês, tenho que ir na casa dele, na regressa dele, com muito amor e carinho, tenho que ir, estou com vocês, com muito amor e carinho. Vocês! E para que leva a saudade de alguém, fica chorando de dor. Grilo, 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 vem aqui grilo, 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 grilo. Estou aqui no Vale Grilo, grilo, vem aqui pedir a gentileza, estou aqui no Vale Grilo, com tanto pessoal maravilhoso em Santa Briga, daqui. Mas, amor, estou saindo, mas estamos juntos com o 10, o 10, o 10, o 10. E olha o 10, e olha o 10, e olha o 10, e olha o 10, um, dois, três, e olha o 10, vai! E, amor, obrigado, grilo. Para você. Valeu gente! Vamos curtir, comentar, compartilhar e vamos se inscrever no canal. Vem demais!